É o estúdio THZ, então vê se não se esquece Aqui quem tá na voz é o MC da Leste O significado do amor É que eu sinto e não sei te dizer O significado da dor Aprendi quando perdi você Palavras se vão junto com o nosso amor Tem alguém que não quer ver nós dois felizes E nos separou Sei bem o que é amar e sofrer Minha vida se resume em você E nada, eu disse nada Vai ser maior do que o amor O que Deus uniu, ninguém separou O que seu nome não me dá arrepio Suas fotos não me deixam sozinho Para e pensa Toma logo a decisão E o teu lugar é no meu coração Para e pensa Toma logo a decisão E o teu lugar é no meu coração No meu coração No meu coração No meu coração Dá-me pela alegria Dá-me pela alegria